destes muito poucos conseguem entrar num nível mais profundo do seu ser e tomam consciência de que essa sensação de especialidade no nível de ser melhor do que, ou mais do que, era uma ilusão se a perseguirem, ela os levará a lugar nenhum nunca poderá preenchê-lo, porque é um pensamento forma eu, o ser especial que queria incorporar na história do eu essa é a base da sua identidade se estiver apenas encurralada nos pensamentos eu, o ser especial algumas pessoas têm a ficção na sua cabeça pensando que, e isso é um exemplo numa vida passada foram um Napoleão essa história lhes dá uma sensação de especialidade contudo, deriva somente do momento dos pensamentos de imagens alguns se mantêm satisfeitos com essa ilusão ninguém concorda consigo que é Napoleão mas, temporariamente, até resulta claro que tem de estar sempre a pensar nisso isso, e a contar essa história aos outros e alguns até ficam convencidos isso é apenas baseado no movimento dos pensamentos e nas emoções que daí advêm produzindo toda uma identidade que se fundamenta nessa história é muito pouco produzindo toda uma identidade e não irá durar muito o problema dessa pessoa irá revelar-se brevemente poderemos dizer que ninguém pode predizer a morte todavia, a morte de todos nós é quase eminente uma vez que o período de um ou trinta anos acontece muito rápido será no agora que irá acontecer e não no amanhã? está agrilhoado a essa interpretação do ser? a essa realidade conceitual é um destino amedrontador é uma constante desnecessidade mesmo que o traduzam para um conceito espiritual logo que tomem consciência de que se desapegaram das posses cuidado aqui com outros pensamentos forma que chegam para substituir por exemplo levou 20 anos a realizar riqueza e diz muito bem chegou o momento de dar o meu BMW e vou comprar uma bicicleta porque sou espiritual irei só usar roupas espirituais isso e aquilo vou então na minha bicicleta e olho para o lado e vejo aquela pessoa que ainda vai tão inconscientemente no seu BMW e penso no quanto mais superior sou na minha espiritualidade inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras só não o ou 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 ou